E fala galerinha do canal, estamos de volta com mais um vídeo para vocês Galera, hoje vídeo de gameplay, hoje eu vou trazer um vídeo insano do nosso almirante da frota O Akainu, estamos aqui com o homem do magma, o almirante mais brabo, o fumante A gente não tem uma nova versão, essa é a versão X dele, a única versão Esse meu Akainu aqui está no level 100, vamos jogar com ele na hackeada SS Vamos ver se realmente ele precisa de um reajuste, se ele ainda serve no meta atual Como ele se sai com o Zoro e a Mato, muitos metas novos Como ele é um X antigo, vamos ver como é que ele se sai E antes de ser o vídeo galera, peço humildemente, deixe seu like aí Se inscreva no canal se você é novo, estamos quase batendo a meta de 3 mil inscritos Me ajude a bater essa meta galera Vamos nessa aí galera, para gameplay, espero que vocês curtam Já bora Então vamos lá rapaziada Vocês estão vendo aí que tem dois ouros X Vamos ver como é que ele vai de sair aqui, tem perourinho Mas nosso time também não está para trás né, vamos lá Eu estou usando aí como party o King Para dar reforço aí na party dele Eu não mostrei as medalhas que eu estou usando, mas é a medalha do Luffy Luffy Bandami, Luffy Snakeman e Luffy Marina é forte Mas só bora, já vamos chegar aqui A fruta dele é a mais agressiva né, a mais extensiva É bom ficar invencível aqui O Jax Vai finalizar o... Aí beleza Chegou um Garp jovem aqui Vamos duelar com o Garp aqui velho Vamos ver Garp, se você na sua juventude Chegou um Jax O G... O... O Akain não se sai muito contra o Jax Filme Red Ainda Pô velho Olha para eu pegar Estou tomando um sacode aqui Olha o Lau aqui Não vai... Está querendo pegar a bandeirinha filho Vai pegar não Beleza aí ó Lau morreu incinerado Nossa velho Está uma bagunça aqui cara Vamos lá Vamos... Vamos... Vamos para cima Beleza Pegou no Zorão O cara finalizou o Roger Outro... Outro Garp É o mesmo Garp de antes Eu acho Vamos lá Ô caramba Ó vai soltar muito cedo cara Tem que esperar o cara Ô velho O Perorinha ó A Sama Pegou aqui Ué Como é que ficou o Akaino Cabeçudo velho Nossa que lag Beleza pronto Finalizamos o Perorinha ali Quem é que está aqui? Olha o Zoro tentando pegar ali velho Calma aí Zoro Calma aí Zoro Calma aí Zoro Vai pegar aí não Ô velho Ele tinha caído Beleza Boa Efeito de Dodge nessa Skill Aí Roger Valeu mano Finaliza... Aí também Pô Olha Finalizou o Janks É nóis Finalizou o Roger Finalizou o... O Janks O Zoro Na verdade O Vista aqui Tá em Apuros Ô velho Ó o cara Tá pegando lá velho Ah não acredito Vacila velho Ó o Roger Deixou o cara Ah Mas deu pra vocês verem A gente foi até MVP Véi da partida Só que os cara Não recuperou Vamos lá Vamos lá Agora a gente ganha Pô Peça não Vamos pra cima A gente tá com um time bom aí Cara o Akaino É... Ele é muito bom ainda Só que ele sofre bastante No meta atual Eu creio que ele precisaria De um reajuste Um reajuste Ou esperar um novo mesmo Um novo Akaino É isso aí Não sei se O Akaino Não se mostrou mais Em luta Só se tiver a luta Ele contra o Alkiji Aquela luta Se realmente Tivesse Finalizar aqui Nossa O King me levou lá pra Pra casa do caramba Olha o Queen aqui Sai fora Sai fora Beleza Ah não Prendi nas pedras Aqui Vamos pegar esse Skydo Aqui Não sei nem quem tá aqui Eu só tô Caramba Olha o Zoro Vacilão Eu já peguei o tempo Dessa skill do Zoro Vamos finalizar Vamos finalizar Eita Nois Boa O cara finalizou Isso aí Beleza O Kaido Fora da bandeira Ele não é nada Esse Kaido Boa Boa Mais uma Para a conta Olha o outro Aqui também Luffy Flake Nossa Calma aí Calma aí Finalizou O Geekomoria O Geekomoria O cara Tô usando Geekomoria Eita Finalizou O Geekomoria Mais um Para a conta Finalizamos O Zorinho Oh caramba Oh véi Droga Ixi cara Falta 20 segundos Vou pegar o King Aqui para ver Se a gente consegue Oh véi Esse cara pegou Oh outro aqui Vai pegar aqui não Vou tentar subir Véi Vamos ver se eu consigo Aqui Só que os caras Estão na bandeira Véi Oh véi Quase Mas é isso Eu vou mostrar Os pontos Aqui que eu consegui Obter Para vocês verem Beleza Vamos lá galera Nossa última partida Vamos ver como é com o Akaino Eu gosto de jogar com o Akaino Até mesmo porque a minha party vermelha é mais forte do que a azul Eu tenho a minha mais forte é a party vermelha e azul Eu tenho o Akaino e tenho o Luffy Beleza o King já Vou pro Beleleu Eita Caramba Olha o vacilo Fiquei pequeno de novo Olha o Akaino É o tamanho do Akaino Eita Chegou o Dolph ali Véi Vamos lá Vamos lá Estamos ganhando Estamos na frente 3x2 A gente está na vantagem Esses caras estão pressionando pra caramba Ali Eita Eita Nois O que é que está Ah é o Pô tá um cara descendo lá Véi Quem é que está ali descendo Ah meu filho Pula É o Lau Véi Ó Lau direto Não Véi Só não posso perder Por lojinha aqui também Né Akaino Aí você quer Eita Véi Pronto Desviou Beleza Ixi Ele pegou o Bush Não vou dar a chance De eu perder Pra um lojinha Né Véi Deixa eu pegar Essa bandeira aqui Dá pra pegar Dá pra pegar Os caras estão longe ainda Só que tem um cara Pegando lá Na nossa base Oh Véi Nossa Chegou uma outra Akaino aqui Caramba Beleza Finalizou Então é isso galera Vou indo nessa aí Trouxe a gameplay Do Akaino Espero que tenham curtido Falou Tchau 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 Vamos lá.